DJs, novidades B Vai sonno B Limata no pé Limata no pé Vai calma aí E agora é assim Vamos lá Zazim 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 Para É Uag não tem lixê É a tafa de pé E do nada é começar a 0 com pé Perguntou se venga de quem Disponderam Uag não tem lixê Quem joga virie não falou muito Menude perte Ele picano é um boom Ele pica lá Sonno B Ele pica lá Para que foi Ele pica lá Sonno B Uag Vai É Uag E a é o Aguinaldo Mg Eu sei muito mais velho é toque muito toque daça Esse é muito velho vai ter nas crianças Ele é bebida mas com essa dança cheia Com a lague com essa nenê Quando me vê sogra é uma dança bota Jova da jova lhe mata-se no pé Vem que eu vais aprender Bato bem merengue eu bato o pé Esse é um toque bem fácil tu vais aprender Bato bem merengue eu bato o pé Vai calma, ou vais aprender Bato bem vai 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 Bato bem vai 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 Bato bem vem Vem primeiro vos sons depois toque a dança Eu da jova Eu da jova Che A brincadeira se alentam Gê nasce um mix Vamo lá qual é o tentivo vou dança bue Deixei todo mundo pegou o novo toque Que vai bater ué pausa Aí sou no pé, essa mano lhe mata Só no pé, da jova lhe mata Aqui no DMG sou no pé Lhe mata no pé, lhe mata no pé Vai calma, aí sou no pé Vem, cuxi, cata, kit, kit Prino samba lá na técnica falaram Mano grossa acabaram mais não Dessa vez vamo fazer confusão Na vossa orelha mano fica calmo Vai mamá, vem papá, vai mamá Vem só dança che Vai mamá, vai mamá Vem só dança che Tô no pé pra bater, tô no pé Vai che Vamo lá qual é o tentivo vou dança bue Vamo lá qual é o tentivo vou dança bue Pausa, aí sou no pé Samba não lhe mata, sou no pé Da jova lhe mata, sou no pé Aqui no DMG sou no pé, lhe mata no pé Lhe mata no pé, foi calma Aí sou no pé, vem sou no pé Vai sou no pé, lhe mata no pé Lhe mata no pé, foi calma E agora é assim Sassi, sassi, sassi che Sassi, sassi, sassi che Para Então digo monte de geeks DJ peri, DJ no mix DJ Shana, Ayubek, Giovanni, Paulo, Calibra Próprio no mate Quem quiser pega pega, quem não quiser já pega Vai peri mix e carregue senoso Isto é mano grossa Tenta vela, lady Pato vela, lady Iami, lhe mata, ves calma Tchau.